Olá, eu vou dar uma dica aí para construir um canhão de luz azul de LED para personalizar a moto. Vou mostrar os detalhes. Aí tem algumas fotografias, dando exemplo, como fica. Precisa de um multímetro, uma chave estrela, uma pinça. Um alicate, um pedaço de material de chinelo, um estilete, ferro de solda, quatro resistores de 680R ou um carro. E um gabinete, uma tampa de conector serial de computador. Agora eu cortei esse material. Ele é muito fácil de trabalhar, corta muito fácil. Ele vai servir para alojar dois LEDs. Eu vou colocar um pouco de cola aí para ficar mais firme a fixação. Marcar a borracha e depois furar com a furadeira. A furadeira que eu estou usando aí é um pouco, tem um tamanho um pouco exagerado, mas é a menor que eu tinha. O ideal seria uma furadeira, uma mini, né? Mas deu certo. Agora eu estou marcando aí o ponto onde vai ser furado. Para alojar os dois LEDs. Agora eu vou fazer a furação. Aí, ficou furado, vem um acabamento razoável. Não é um acabamento profissional, mas dá para passar muito bem. Vou dobrar o terminal menor no LED, que é o terminal que liga o negativo. Primeiro eu vou dobrar os dois, interligar com a solda e nesse ponto aí ligo o negativo. Lembrando que o LED é um diúdo emissor de luz que conduz só no sentido. Agora o outro LED. Vou alinhar. Agora eu estou cortando o terminal maior, que é onde ligo o positivo. Não diretamente. Tem que utilizar um resistor limitador de corrente. Para lá na frente eu vou mostrar o cálculo. No cálculo deu 530R, mas não o valor comercial é desse resistor de 5% de tolerância. Aí eu usei o 680R, não tinha o 560R, que era o mais próximo. Mas você pode usar até um carro que dá um brilho muito bom no LED. Sempre procure comprar um LED de boa qualidade, porque quanto melhor a sua qualidade, mais durabilidade e uma emissão mais intensa da luz. O resistor de 680R, limitador de corrente. Vou escolher esse gabinete aí, porque ele aloja muito bem os dois LEDs e os resistores. Aí a calculadora, vou escolher a cor do LED. A tensão aplicada, mais ou menos 14V, o resistor de 530R, estou usando 680R, mas é o suficiente. O comércio de componente eletrônico discreto, é cada vez mais difícil. Você encontrar um componente. Aqui na minha cidade, apesar de ser uma capital, mas essa aí está ficando cada vez mais difícil. A microeletrônica está invadindo todos os setores, aí os componentes discreto ficam mais difíceis de encontrar. Mas acho que ainda vai levar alguns anos para desaparecer completamente. No lado oposto, liga os dois LEDs, que é o ponto que liga o positivo. Então, as correntes que circulam pelos dois LEDs são iguais. Os dois LEDs são iguais. Teoricamente, a mesma corrente e a mesma intensidade luminosa. Eu coloco essa orelha aí na dobra do componente para facilitar a fixação. Aí vai ser só o dado do fio que é ligado positivo. O ligado positivo e o negativo na junção dos dois terminais do LED, lá embaixo, que é comum. A intensão de trabalho, ou seja, entre 12 a 14, 14,5, mais ou menos. Estou ali em 680. Agora a fixação dos parafusos com a porca. Vou fazer um teste funcional com uma pilha de 12 volts. E a fixação na moto é feita com... ... umas presilhas de nylon. ... no ponto desejado, dá um acabamento de preto. Eu espero que seja útil.